Olá, gente! É uma alegria muito grande. Hoje eu estou na casa de um grande amigo, Dona Izete Braga, aqui em Mauá. E ele também já foi à Terra Santa e ele adquiriu esta Santa Ceia. É o meu sonho adquirir essa Santa Ceia quando eu estiver mais uma vez lá em Belém. Bet Lehen. Bet, casa. Lehen, pão. A casa do pão. Essa Santa Ceia foi feita segundo o costume judaico. Então é diferente daquela que nós vemos por Da Vinci, que pinta onde Jesus está exatamente no meio. É a maneira ocidental de imaginarmos a presença do pai de família, do líder, do mestre. Naturalmente, quem pintou não tinha acesso na época ao costume judaico. Mas eu quero apresentar para vocês hoje, assim também como a leitura da palavra, para que nós possamos conhecer verdadeiramente o que é a Santa Ceia, a função de alguns nessa mesa e o contexto no qual Jesus viveu. Aquilo que nós chamamos a última ceia, que seria aquela noite de Páscoa que Jesus precisou viver de maneira um pouco apressada, na quinta-feira. Porque ele já sabia que na sexta e no sábado alguma coisa diferente que o pai tinha acabado de revelar a ele iria acontecer. Então ele quis ter esse momento junto com os seus discípulos. Mas antes de explicar, eu quero ler para você, porque depois da leitura você vai também se localizar naquilo que nós queremos explicar para você aqui. Lucas capítulo 22, a partir do versículo número 7, que vai dizer o seguinte. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo, ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles, onde queres que preparemos? Ele respondeu, ao entrades na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa. Eu dou uma paradinha aqui só para dizer o seguinte. Não era normal um homem, naquela época, levar uma bilha de água, ou seja, uma jarra de água. Isso era um trabalho, era uma atividade estritamente reservada às mulheres. Portanto, encontrar um homem levando uma bilha de água seria um sinal mais do que claro que aquele homem sabia onde estava a sala. Que casa seria essa sala? Portanto, vemos aí uma linguagem já meio de conspiração. Jesus sabia que estava vivendo os seus últimos momentos. Ele também tinha os seus melhores amigos espalhados pela cidade. Já tinha combinado previamente. E encontrou, então, aquele homem com uma bilha de água. Pedro e João seguem aquele homem, chega a essa casa, vai até o andar superior, onde, quando nós vamos visitar Israel, nós visitamos a sala do cenáculo, que também é a sala da última ceia. Embaixo, nós temos uma pequena sinagoga, onde está o túmulo do rei Davi. Fica no alto do Monte Sião. O Monte Sião, nós conhecemos desde o Velho Testamento. Uma cadeia de montanhas, que nós chamamos de Monte das Oliveiras, mais o Monte Muriá e o Monte Sião. E entre o Monte das Oliveiras e o Monte Muriá, o Vale do Cedrón. Essas três montanhas formam a Jerusalém, que nós conhecemos hoje. Mas no Monte Sião é que vai acontecer este momento tão, tão importante. Depois da Santa Ceia, você já sabe, Jesus vai descer o Vale do Cedrón, vai subir o Monte das Oliveiras, e ali ele vai ser preso e vai ser levado para a casa de Caifás. Mas vamos entender essa Santa Ceia. Bom, Pedro e João vão e preparam a última ceia. Eu quero apresentar para vocês a verdadeira Santa Ceia. Isso se chama Tri Clínio. Tri, porque é feito de três partes. Clínio, porque ela é bem baixinha e todos ficam inclinados. Esse é o costume judaico da ceia da época de Jesus. Quatro posições aqui são respeitadas, as outras são aleatórias. Vamos saber quais são? Bom, a primeira, aqui à minha esquerda, à direita de vocês, é a posição que fica a pessoa que prepara aquela ceia. Ou seja, ela foi, ela viu o lugar, ela viu os alimentos, viu o cardápio da noite, ela preparou tudo. Então, essa pessoa vai ocupar o primeiro lugar na ponta do Tri Clínio. As outras três pessoas estão desse outro lado. Aqui, sempre o discípulo mais próximo, como se fosse um escriba, um secretário, que era também conhecido como a pessoa mais amada pelo mestre, pelo pai de família, pelo irmão mais velho. Enfim, essa pessoa, no caso, é a que ocupa o primeiro lugar na outra extremidade. O segundo é sempre o mestre, ou sempre o pai daquela família, ou sempre o irmão mais velho, caso o pai não esteja mais presente. E a terceira pessoa, a pessoa homenageada da noite, a pessoa mais querida daquela ceia. E a ceia só poderia começar quando o mestre molhasse o pão no vinho, na sopa, e desse para essa terceira pessoa. Após essa pessoa ter comido, então, se iniciava aquela ceia. Então, vamos lembrar do diálogo. Jesus vai dizer para eles, Um de vós irá me trair. Naquele mesmo momento, todos eles começaram a se perguntar, Serei eu? Serei eu? Serei eu? Pedro, nesse momento, nessa outra extremidade, ele faz um sinal para João, que está aqui. Por que Pedro? Porque ele foi a pessoa que foi preparar aquela sala. Portanto, ele ocupa esse primeiro lugar. Ele faz um sinal para João. Por que João? Porque é o discípulo amado. É o discípulo que sempre ficará à direita aqui de Jesus. Por quê? É aquele que vai anotar os diálogos mais profundos, e você pode reparar isso no evangelho de São João, os diálogos mais demorados. Jesus com Nicodemus, Jesus com aquela mulher no poço ali na Samaria. Enfim, ele pergunta, ele pede, pergunta para Jesus, quem é que vai trair? E ele, como vai dizer a palavra, reclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta, quem vai te trair, mestre? Jesus responde, aquele que eu der o pão embebido. Ou seja, ele vai molhar o pão e vai entregar para a terceira pessoa. Uma vez que essa pessoa coma, a ceia, então, dá início. E Jesus, quando molha o pão e entrega para essa terceira pessoa, diz a ele, vá e faça o que você tem que fazer. É nesse momento que Judas se levanta e vai, infelizmente, entregar Jesus aos guardas que pertenciam à casa de Caifás. E aí Jesus será preso no Monte das Oliveiras. Bom, vamos tirar agora as lições dessa Santa Ceia. Nós, cristãos, e de maneira especial nós, cristãos católicos, temos a Eucaristia. O que está embutido? O que está na essência desse momento tão importante para nós? Primeiro, lembremos que Jesus também vai lavar os pés dos discípulos, função que pertencia a essa pessoa que tinha organizado. Se não fosse um dos doze, seria, numa família normal, o escravo. Mas, Jesus se levanta, singe-se com uma toalha, pega aquela vasilha e vai lavar os pés de todos esses doze discípulos. Pedro até diz, não, meus pés você não vai, não vai lavar. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Pedro, um pouco exagerado, então lava os pés, lava os braços, lava o rosto, lava tudo. Então, Jesus, na Eucaristia, ele dá dois ensinamentos muito importantes. O mestre, ele se humilha e lava o pé de todos aqueles que estão sentados com ele à mesa e ama de maneira especial aquele que o trai. Então, quando nós tomamos a Eucaristia, nós também nos revestimos dessa capacidade. Amamos quem nos detesta, amamos o inimigo, amamos quem nos trai. É forte? Forte, mas é possível. E somos humildes o suficiente para servir aqueles que estão ao nosso serviço. Essa é a sagrada, a santa ceia, aquela noite maravilhosa onde Jesus instituiu a Eucaristia. Meus irmãos, Pedro, João, Jesus e Judas. As outras posições são aleatórias. Essa é a verdadeira santa ceia, segundo o costume dos judeus. Eu agradeço ao meu amigo Donizete Braga, que possibilitou estar aqui na casa dele para mostrar para vocês e explicar isso para vocês. A próxima Eucaristia que você participar, lembre-se, lavar os pés daqueles que trabalham com você e amar até aquele que te trai também faz parte desta noite onde a Eucaristia foi instituída. Deus abençoe, um grande abraço.